Pelo maluco. Tem prato o negócio massa. Telo sábio de ano. Telo sábio de ano e ano. Tive com a minha Atenção do 7º. Hironabu, drags. Hironabu, drags. Não, mas é assim mesmo. Tava me matando na canseira. O que é isso? Suézma Haya-do選手 福田洋輔選手 山下康彦選手 新井田七郎選手 表彰台までお越しください 山本輝選手 新井家富生 攝氏祐家富 Eu sou a senhora. O som é a senhora. O som é a senhora, a senhora é a senhora. Daí, não há um tempo. A senhora é a senhora. 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 Obrigado. 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 小川選手、宮沢豊選手、倉野良二選手、表彰台までお越しください。 Ponize your mission. Ponize your mission. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Estrappel-trile, Fikuda-Yonski-sencio, Fikuda-Yonski-sencio, da始球表彰台まで o cocheください. Faz a fita no braço e faz a guarda. Faz a fita no braço e faz a guarda. Ataca na Kimura quem abre a guarda. Ataca a Kimura, ataca a Kimura quem abre a guarda. Vai para a montada. Vai para a montada. Vai para a montada. Aplausos Aplausos Pega as costas, pega as costas Levanta ele e pega as costas Você pega as costas, você levanta as costas Aplausos 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 Obrigado.